Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Ontem era pena sonho Hoje podemos destrutar A favela puxa o bonde É só menor disposição Vecido veio da lama Maloqueiro sangue bom Ele cantou a quebrada Com o seu talento raro E foi se destacando Guerreiro mente blindado Tirou o comentário Na banca dos vagabundo E até ela se emociona Me vê desbrafas do mundo Escuta por todas as mancadas Se deixei a desejar Prometo ser diferente Chegou minha vez de brilhar Deus sabe o quanto eu já sofri E tudo que a gente passou Obrigado minha coroa Eu te amo Olha, aonde nóis chegou Valeu a pena esperar Onde era pena sonho Hoje podemos Ritmo dos Mega O canal mais atualizado do YouTube TALB Lisei essa pros faixas rosa Faz a jogatinha Mordendo a boquinha pros criak Lisei essa pros faixas preta Faz a jogatinha Mordendo a boquinha pros criak Na movimentação A novinha tem o tom Faz a jogadinha Mordendo a boquinha 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 Faz a jogadinha DJ Alexandre K Falou de putaria Chama nós, pô Chama nós Vamos começar, vamos começar Da contramão da tua sentada Tu toma só piroca Da contramão da tua sentada Tu toma só piroca De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só buceta De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só buceta De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só buceta De baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só buceta De baixo pra cima é só porradão Isso a Globo da Mostra DJ Alexandre K Ritmo dos Mega O canal mais atualizado do Youtube Onde cê tá? O Caifinha, aí toma Vou te encontrar O Caifinha, aí toma O Caifinha, aí toma